As aves são um importante componente da biodiversidade de praias e é um componente que a gente conhece muito pouco, sobre o qual a gente conhece muito pouco. Os estudos sobre aves que utilizam praias para as mais variadas funções estão se iniciando no Brasil com alguns poucos grupos de pesquisa atuando nessa frente. Esse estudo permitiu que a gente conseguisse construir um entendimento abrangente do litoral norte sobre quais são as aves que vêm ocupando, vêm utilizando essas praias e de que forma a gente pode usar esse conhecimento para que a gente possa construir estratégias para conservar essas praias. Ou seja, sabendo a importância que a praia tem para um determinado grupo de aves, por exemplo, a gente tem então um elemento estratégico e importante para que a gente consiga propor estratégias de conservação. A zona costeira Ambiente que pode parecer um tanto específico, também fornece recursos para diversos grupos de aves. Tanto aves, costeiras, como marinhas podem encontrar abrigo, alimento e área de descanso neste ambiente. Neste episódio, vamos descobrir como é feita a pesquisa envolvendo este grupo de vertebrados voadores. Quando eu explico que eu estou trabalhando com aves, as pessoas não entendem muito, porque muita gente vem na praia em horários que tem muita gente, em horários que as aves não curtem estar na praia e sofrem pomba e pardal. Então elas acham super secreto, elas não entendem porque eu estou vendo aves na praia. Meu nome é Bruna, eu sou aluna de mestrado da UFRJ, do Programa de Ciências Ambientais e Conservação. Eu trabalho com aves nas praias do lateral norte de São Paulo. Eu estou trabalhando em 12 praias, 5 em Ubatuba, 5 em São Sebastião e 2 em Caraguatatuba. E aí A Julinha O ecossistema praial é muito importante para as aves, tanto como área de descanso, entre viagens que elas estão fazendo de um lugar para o outro, quanto para a alimentação, muitas aves dependem desse local para se alimentar e algumas aves, inclusive, lidificam em ecossistemas praiais. Geralmente, mais também um pouco na restinga, demonstra que encontra ninhos em áreas mais preservadas. E as aves do ecossistema praial são pouquíssimo estudadas, a gente tem muito mais estudo com invertebrados dentônicos ou até com peixes, mas aves estão começando a ser mais estudadas nas praias agora. A gente está na Praia da Fazenda, que um idade de conservação, que a gente esperava ver muita ave e tem bem pouca diversidade de aves, talvez porque os passariformes prefiram ficar na mata, que tem uma região de mata bem grande aqui, mas por enquanto a gente só viu gaivota e acabou de aparecer uma garça durante as filmadas. O objetivo do meu trabalho é, além de fazer um levantamento da ave fauna do litoral norte, é comparar se as aves usam mais praias dissipativas ou refletivas. Então eu vou relacionar a diversidade e a riqueza de aves com a granulometria do sedimento e a definitividade da praia. Além disso, eu vou comparar também essas informações das aves com a disponibilidade de alimento, que seriam os invertebrados bentônicos que outras pessoas do laboratório do Ió estão trabalhando, e também a densidade e a diversidade de peixes. E a hipótese do meu trabalho é que as praias dissipativas, que geralmente tem mais invertebrados bentônicos e peixes, são mais importantes para as aves por se ter maior disponibilidade de alimento. Além de relacionar as informações das aves com as variáveis ambientais, eu também vou relacionar com algumas variáveis antropológicas, como o índice de urbanização da praia, e também com a quantidade de pessoas e de animais domésticos que eu encontro na praia na hora da mostragem. Porque a hipótese que a gente tem é que quanto mais pessoas e mais animais domésticos, menor a diversidade e a quantidade de aves. Porque elas se sentem assustadas com os animais domésticos e com as pessoas. Eu percorro as praias no amanhecer, começando às 6h30, e no entardecer, começando às 4h30 da tarde, e eu vou observando as aves e anotando o comportamento delas. Eu trabalho com as aves costeiras, então tanto as aves terrestres que estão usando a praia, entram no meu estudo, quanto as aves marinhas. A gente leva uma hora e meia pra fazê-la de ponta a ponta, tirando mais uns 20 minutos pra voltar até a entrada do Rio de Singuaba. Então é uma mostragem que a gente não pode perder muito tempo, porque o sol vai se pôr, e a gente tem que conseguir ver tudo antes da luz do dia acabar. Dois dias atrás a gente veio aqui na fazenda e viu oito baturas de bando. E agora a gente só achou sete, elas costumam ficar todas em grupo, a gente tava preocupado aí que ela tivesse morrido, mas a gente andou um pouco mais e acabou de encontrar ela. Por algum motivo ela tá longe do bando, mas ela tá aqui. Tem praias que tem poucas pessoas, só umas 20, então a gente não consegue contar assim no olho, mas eu já cheguei a contar mais de 5 mil pessoas na praia grande de uma turma, por exemplo. Então eu uso um contador, e eu vou apertando, e ele vai somando as pessoas, pra facilitar na hora da mostragem. Eu vou dividir a quantidade de aves pelo tamanho da praia, pra eu ter o valor da densidade e poder comparar praias diferentes. Como a largura da praia, ela muda com a altura da maré, e portanto vai ter mais ou menos área de praia disponível pras aves no momento da mostragem, eu meço a largura da praia, dando passos, que sou sempre eu, pra padronizar o tamanho do passo, pra eu poder ter o tamanho da praia no momento da mostragem. Tem hábitos que a gente encontra na maioria das praias, que são, por exemplo, as mais finantrópicas, que são aquelas que se dão bem com a presença humana, que é a pomba, o pardal, assim, a gente encontra bastante. E tem algumas outras que, apesar de não terem uma interação boa com o ser humano, a gente tem que encontrar bastante, como a garça branca pequena, ela tá em bastante, bastante número das praias que eu mostrei. tem algumas espécieis, tem algumas espécieis, tem algumas espécieis, que são extremamente raras, que eu vi uma vez e nunca mais encontrei de novo, ou eu até vi mais de uma vez, por exemplo, as limículas são bem raras, até agora, eu encontrei só em três praias, as raves limículas são as que se alimentam de invertebrados mentônicos, principalmente os poliquetas. Elas gostam de se alimentar em sedimento bem encharcado e geralmente mais fino. Boa parte delas são migratórias neáticas, elas são bem assustadas, elas não gostam da presença humana, são realmente em praias muito desertas, que a gente encontra elas, como a Batuíra de Bando, que eu só encontrei na Praia da Fazenda, em Ubatuba, que é uma unidade de conservação, e na Praia da Boracéia, que é em São Sebastião, e apesar de não estar dentro de uma unidade de conservação, ela é bem deserta e as duas praias são extremamente dissipativas, elas são pouquíssimo inclinadas, o segmento é bem fino, as ondas são calmas, então tá indo na direção da minha hipótese, e são as aves mais assustadas mesmo. Olha o que que eu sei disso. Eu nunca vi essa aves. Eu não sabia que a gente faz essa aves. A gente acha que a gente viu uma limícola, é a primeira do dia, porque tem muita gente nessa praia, e elas odeiam, e eu tô quase saindo correndo, porque eu acho que a qualquer momento ela vai embora, porque tem muita gente aqui. e eu tô agora? E tá? Tchau. 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 Tchau.